Música Bem-vindo todos e todas ao lançamento do programa Brasil que o Povo Quer uma iniciativa pioneira da Fundação Perseu Abramo e do Partido dos Trabalhadores que tem o objetivo de escutar e dialogar com a população brasileira, com o povo brasileiro sobre o futuro do Brasil o PT desde a sua fundação tem o hábito de dialogar, de ouvir as pessoas sobre o Brasil que o povo quer agora o PT repete isso, que já fez seu último encontro totalmente ao vivo organizado pelo nosso ex-presidente Rui Falcão para que o Brasil inteiro acompanhasse agora lança mais do que uma nova plataforma, um movimento que tem o objetivo de pensar o Brasil dessa vez com duas grandes novidades uma, por óbvio, a experiência dos governos Lula e Dilma e a outra, tecnológica, a possibilidade de interação na casa das pessoas, pelo celular para debater o futuro do país eu combinei aqui rapidinho com o Márcio a gente não vai, não fez uma nominata não vai citar um por um as autoridades, os deputados, os senadores a gente queria agradecer todo mundo que está aqui, é um grande dia para o PT se está todo mundo, a gente fica muito tempo aqui, né? então vamos para o que interessa o fundamental é que vocês estão aqui, sejam bem-vindos vocês podem acompanhar, compartilhar essa transmissão pelo PT, pela TV Fundação PCO Abramo pelo perfil do presidente Lula e o lançamento desse programa aqui Brasil que o povo quer já é um dos assuntos mais comentados da internet hoje então quem tiver com o celular funcionando a gente sabe que a internet não é tão boa aqui mas quem tiver, viu, Fernando Haddad já pode tuitar aí, entrar porque tuitando, colocando no Facebook a gente nacionaliza essa experiência e leva cada vez para mais gente então sem mais delongas passar a palavra para o nosso presidente da Fundação PCO Abramo companheiro Márcio Poshman Olá a todas e todos nosso abraço fraterno e solidário agradecer muito a presença dizer da nossa satisfação e começar essa fala repetindo aqui uma frase do nosso grande poeta Guimarães Rosa que dizia que junto dos bão é que a gente fica melhor então muito obrigado pela presença estamos começando muito bem essa é a iniciativa que é um esforço conjunto do Partido dos Trabalhadores e de sua fundação a Perseu Abramo em torno da construção coletiva construção coletiva inclusive com celular essa participação para ouvir o Brasil escutar a nossa maior riqueza que é a diversidade desse país a diversidade das ideias das soluções as diversidades geográficas regionais as diversidades raciais de gênero são todas diversidades que enriquecem profundamente o Brasil e dentro desse espírito de ouvir a nossa diversidade entender melhor esse Brasil que está saindo de uma recessão profunda dramática da mais grave que o Brasil já viveu nós teremos condições então de construir um bom diagnóstico a respeito da nossa sociedade com uma intensa participação com a população brasileira ouvindo dialogando abrindo justamente o partido para a sociedade porque é assim que entendemos que podemos criar as condições necessárias para sairmos da circunstância dramática que nós nos encontramos e para fazer isso nós estamos lançando esta plataforma que é um instrumento absolutamente fundamental para viabilizar a democracia da participação a participação de cada um de cada uma através da internet e para fazer esta participação ela é fácil porque ela nos integra através da própria internet mas ela não se se limita a essa participação pela plataforma ela vai abrir as possibilidades de sugestões de apresentação de diagnósticos e proposições mas também nós teremos uma segunda atividade importante que se complementa a esta que são os debates que faremos utilizando justamente esse mecanismo da internet que vai viabilizar justamente a combinação do saber popular do saber dos brasileiros com o saber acadêmico o saber especializado é desta união que acreditamos construir as melhores soluções para o nosso país também devemos ter uma agenda muito grande intensa de debate nos estados brasileiros nos nossos municípios organizados pelos nossos diretórios estaduais e municipais de tal forma que devemos chegar no início do ano que vem em 2018 com sínteses importantes que combinam justamente um diagnóstico com proposições dessa perspectiva de ouvir o povo brasileiro negando aquilo que já no final do período colonial quando um grande jornalista hipólito José de Campos havia anunciado que o projeto da elite brasileira sempre foi fazer a revolução antes que o povo a faça chegou o momento do povo brasileiro fazer a revolução a revolução democrática que nos permita reorientar o nosso futuro e distribuir o futuro de forma equânime à nossa sociedade nós temos essa perspectiva e é isso que nos mobiliza inclusive para termos dividido a nossa agenda de trabalho e discussões em sete grandes eixos nós vamos começar com um eixo importante que é discutindo com a sociedade brasileira com os especialistas qual é o papel do Brasil na ordem mundial atual qual é o tipo de soberania e defesa que o Brasil precisa ter nesse mundo globalizado e praticamente protagonizado por grandes corporações transnacionais um segundo eixo do sete que se constituiu que reúne a temática da democracia da participação popular da liberdade de direitos qual a democracia que o Brasil precisa nesse início do século 21 o terceiro eixo é da integração nacional um país continental um país que está vivendo uma transição democrática que apresenta uma possível redução absoluta dos brasileiros qual seria a demografia adequada nesse Brasil continental que tipo de serviços o Brasil precisaria para integrá-lo de uma forma mais adequada e precisa o quarto grande eixo diz respeito a qualidade de vida qual é a qualidade de vida numa sociedade que se aproxima cada vez mais dos 100 anos de idade que tipo de condição de vida é necessária para garantir portanto essa perspectiva olhando o século 21 no qual nós todos estamos ajudando a construir o quinto eixo quem pagará o aumento da infraestrutura e dos bens comuns no Brasil questão do financiamento padrão de financiamento da nossa economia da nossa infraestrutura o Brasil ainda é um país em construção faltam casas faltam infraestrutura adequada para o nosso país e como financiar e o sétimo e último eixo diz respeito a como mobilizar os recursos da natureza e a tecnologia necessária para gerar riqueza para todos não é possível um país sem caminho futuro pensar numa sociedade inclusiva sem o crescimento mas o crescimento econômico que seja sustentável ambientalmente através desses sete eixos nós imaginamos ser possível construir sínteses para termos de fato um projeto em que o Brasil seja aquele que o povo de fato quer e nesse momento nos dias de hoje enquanto o Brasil após ter ultrapassado a condição de país que convivia com a fome nós voltamos infelizmente a ter este problema batendo a casa de milhões de brasileiros do desemprego da pobreza e nada mais importante que possamos iniciar esse primeiro momento justamente com a temática da fome e miséria no Brasil e temos aqui uma das personalidades mais importantes do governo da presidenta Dilma Tereza Campelo que está aqui nos dando a honra para mostrar que é possível superar esse problema como já fizemos antes desde a experiência do PT iniciada pelo presidente Lula é possível um Brasil maior e isso está nas nossas mãos e faremos com muita vontade com muito orgulho construindo um Brasil superior muito obrigado obrigado Márcio está pronto o vídeo aí está na agulha Chegou a hora de construir o Brasil que o povo quer e para isso vamos ouvir todos os brasileiros e brasileiras o site brasilqueopovoquer.org.br será o nosso canal de escuta e diálogo com você na internet isso mesmo você vai poder opinar em temas essenciais para o nosso país como educação saúde segurança e futuro vai votar nas propostas e dar a sua sugestão tudo de maneira livre e aberta além dessa plataforma online as pessoas serão ouvidas em centenas de cidades depois o resultado final desse processo de participação será a base para a construção de um novo programa para o Brasil pelo diálogo entre a direção do PT estudiosos e nós o povo brasileiro tudo de maneira livre e aberta em eventos ao vivo e transmitidos pela internet juntos vamos construir um programa para fazer o povo ter orgulho do Brasil novamente muito bem cadê o Lucas agora a gente tem uma intervenção poética do Lucas que é do Islã da Resistência seja bem-vindo Lucas seu nome agradeço a presença não só sua mas dos movimentos sociais que estão aqui eu já vi a Mariana presidenta da UNE companheiro Gilmar Mauro do MST com você Lucas sim bom dia pra nós bom dia a todos bom dia a todas antes de qualquer coisa uma grande honra estar aqui com vocês certo e poxa é tratado um assunto desse tratado a fome e a miséria me fez pensar que no meio do caminho quando eu estava chegando eu estava no metrô é me fez pensar me fez se lembrar um dia que eu estava jantando na casa de um amigo meu a gente estava na mesa e eu acho que a população tem o hábito de quando se alimenta também se alimentar de informações as pessoas têm o hábito de jantar em frente à televisão e acaba se alimentando de algumas fontes de informação que às vezes são um pouco duvidosas e aí esse meu amigo estava me falando mas pô você viu meu chefe hoje no trampo ele estava falando um negócio e aí ele começou a soltar uma opinião que eu falei meu irmão você é trabalhador você é dos nossos você está reproduzindo a ideia do patrão não estou entendendo o seu ponto de vista e eu fiz uma brincadeira com ele que já direciona na minha poesia foi mais ou menos assim entre valor e preço tem uns que nunca entenderão que abrir o pote de sorvete e encontrar feijão é riqueza que nunca nos falte algo na mesa porque estômago vazio alimenta as incertezas e eu falei mano analisa comigo você é ligeiro criado na rua a Globo completa 53 anos quando nasceu qual era a conjuntura do país vai faz as contas e me diz se vale a pena ver de novo um mal que ainda tem raiz entendo o blefe irmão não abraça a ideia do chefe que fala de corrupção com a camisa da CBF quer intervenção militar levanta o barraco no gueto quem sabe assim eles podem enxergar que ela já existe pra pobre pra preto a luta continua pro nosso povo glórias pra esses boy que faz selfie com os homens mais aula de história a luta continua herdeiros de zumbi resistência diariamente enquanto estivermos aqui e é bac na muleira mesmo que é pra todo mundo entender mídia não tem imparcialidade revolução não virá da TV aliás tô pra ver o que que eles vão dizer sobre aquelas contas na Suíça do HSBC e se alguém aqui sabe no que deu já peço por favor me ajuda acho que o helicóptero do Perrella passou no triângulo das bermudas sem látio ninguém mais fala ninguém viu sumiu nas bombas de fumaça da mídia do meu Brasil normal economize a água passa no telejornal mas tem emissora com 50% de desconto no valor total da conta d'água se vocês souberem quem é vão guardar mágoa pica-pau não quer saber nas cataratas do Niágara impeachment intervenção militar teve cobertura igual Copa do Mundo trabalhadores em greve geral na TV não passa um segundo imparcialidade não é favor quando a concessão é pública democratização dos meios de comunicação pra não continuar nessa súplica de implorar conhecimentos na caixa de polegadas com intenção até boa mas bebendo da fonte errada isso é fome isso é sede de justiça também sei como é mas sem informação é fácil atirar no próprio pé vai pra grupo não muito obrigado muito obrigado obrigado uma grande honra uma grande satisfação poder partilhar algumas ideias aqui com vocês certo a luta continua muito obrigado Lucas daqui a pouco ele volta com mais rima pra papo reto papo cabeça aqui nessa importante reunião e lançamento do nosso programa agora passar a palavra pra ex-ministra Tereza Campelo muito bem vinda e muito obrigado pela sua participação Tereza bom dia bom dia a todos presidente Lula presidente Iglesias Márcio todos internautas é importante a gente começar esses debates mostrando o que nós queremos continuar fazendo já fizemos tanto mas tem o Brasil que nós queremos continuar construindo e começar por onde a gente começou lá no comecinho do governo Lula que é tratando da fome o anúncio era nós queremos e o presidente disse meu sonho é que a gente possa acabar com a fome exatos três anos em setembro de 2014 as Nações Unidas anunciaram que o Brasil tinha saído no mapa da fome esse primeiro mapa é o mapa da década de 90 o mapa da ONU também eu trouxe exatamente o mapa das Nações Unidas não fui eu que fiz não está lá o Brasil junto com países da África junto com o país da Ásia no meio do mapa da fome próximo deixa eu mesmo passar está aqui o Brasil já saiu do mapa da fome em 2014 graças a um conjunto de políticas tem gente que acha que foi naturalmente não foi o Brasil sempre foi um grande produtor de comida o Brasil sempre produziu comida suficiente para alimentar seu povo mas o povo passava fome apesar da gente produzir tanto alimento por quê? porque o povo não tinha acesso não era falta de comida era falta de acesso era falta de renda então a ONU usa o Brasil como referência por quê? porque nós conseguimos fazer isso aqui olha só gente isso também é um gráfico das Nações Unidas quando o presidente Lula assumiu 10% da população brasileira estava em situação de subalimentação passava fome 10% caiu em 2014 para 1,7% de subalimentados eu lembro do dia que eu liguei para o senhor presidente lá em setembro de 2014 1,7% é muito nós não conseguimos não concordamos com isso nós fizemos mas por quê? porque não é quantos que passam fome é quantos que estão em subalimentação quer dizer não come bem o suficiente às vezes come não tem fome mas não come a quantidade de proteínas de vitaminas quer dizer não se alimenta adequadamente o ano passado o anúncio da FAO das Nações Unidas é que o Brasil tinha caído a menos de 1% a 0,7% e tem muita gente que acha que isso foi o Bolsa Família não foi só o Bolsa Família e é por isso que a FAO usa o Brasil como referência nós conseguimos em 11 anos reduzir em 82% a população no Brasil que passava fome é muito é muito nós temos que fazer muito mais não dá para dizer não foi suficiente temos que fazer muito mais mas 82% em 11 anos é muito por que que nós conseguimos fazer isso primeiro colocar a questão da fome como prioridade tem uma frase que o senhor usa botar o pobre no orçamento significa mais que isso fome zero hoje é uma bandeira mundial das próprias Nações Unidas botar o nome do principal programa como fome alertar a população para a questão da fome assumir isso como prioridade criar um ministério e botar no nome do ministério a fome ministério de desenvolvimento social e combate a fome construir um conjunto de políticas que aumentou a renda do trabalhador valorização do salário mínimo formalização do trabalho com carteira assinada com segurança no trabalho o bolsa família ampliação da aposentadoria ampliação da aposentadoria rural um conjunto de políticas além da merenda escolar que levou alimentação de qualidade para 43 milhões de crianças no Brasil então isso é acesso à alimentação e teve mais uma coisa que nós fizemos muito importante para ter alimento de qualidade que foi fortalecer a produção de alimentos no Brasil principalmente da agricultura familiar com crédito com seguro com programa de aquisição de alimentos um conjunto de políticas que fez com que a gente aumentasse a quantidade de comida que tinha no Brasil e a comida para a população comer arroz feijão fruta verdura criando com isso todo um mercado e melhorando a própria dinâmica do país isso é que fez tanta diferença é por isso que nós corremos o risco de voltar para o mapa da fome porque são exatamente essas políticas que estão sendo exterminadas no Brasil não se fala mais em fome quando o Brasil saiu do mapa da fome a imprensa não divulgou agora que as Nações Unidas anunciam a ameaça do Brasil voltar ao mapa da fome também a imprensa não fala sobre isso agora tiraram até a fome do nome do ministério sabe que o ministério desenvolvimento social e combate a fome não chama mais ministério desenvolvimento social e combate a fome tiraram sacaram a fome do nome do ministério para começar agora se fosse só isso se fosse uma questão de nome não é aumento do desemprego a lei que criou que fragmentou toda a legislação trabalhista no Brasil e que coloca a população trabalhadora tira da formalidade quer dizer invente todo o processo que a gente vinha fazendo ameaça da aposentadoria e ameaça de reduzir o Bolsa Família que está colocado na ordem do dia o Bolsa Família para o ano que vem no orçamento já tem menos dinheiro já reduziu esse ano e tem menos dinheiro ainda o ano que vem então esse conjunto de ameaças e o fato da agricultura familiar também ter sido praticamente eliminada do conjunto do orçamento brasileiro o PAA desapareceu o programa de aquisição de alimentos que já chegou a ter quase um bilhão de reais tem 750 mil para o ano que vem ou seja acabou acabou o programa de cisternas que também quase não tem dinheiro o ano que vem então esse conjunto de ações é que coloca o Brasil com a ameaça de voltar para o mapa da fome sim tem gente agora que começa a dizer o seguinte não a questão é que isso era só consumo como se fome não fosse um dos espelhos da desigualdade tem que discutir desigualdade mais desigualdade discutir patrimônio não pode discutir renda não então agora estão tentando desqualificar aquilo que nós fizemos dizendo que o nosso governo não reduziu desigualdade nós não podemos aceitar isso de forma alguma primeiro é difícil discutir uma coisa mais desigual do que 10% da nossa população passando fome certo então nós não aceitamos que o fim da fome não seja também fim de uma desigualdade terrível segundo desigualdade de falta de acesso a água desigualdade de falta de acesso a energia desigualdade de falta de acesso ao saneamento tudo isso você não faz da noite para o dia mas a gente já tinha avançado muito eu até tinha colocado umas outras coisas aqui para mostrar mas como meu tempo é 5 minutos eu já devo ter estourado então não vou mostrar fica uma próxima rodada mostrar agora vou falar um número só tem gente que diz que é só consumo só consumo quando a gente assumiu a população pobre no Brasil não tinha geladeira 45% dos brasileiros pobres não tinham geladeira e uma partinha geladeira e não tinha energia quer dizer só tinha um armário hoje mais de 90% dos pobres no Brasil tem geladeira para quem não sabe e acha que geladeira é consumo é importante também ir aí para os livros e tentar entender que isso é segurança alimentar então desigualdade de acesso no Brasil significa desigualdade porque eu não tinha acesso a geladeira porque eu não tinha acesso a bens básicos porque eu não tinha acesso a alimentação e eu acho que nós temos um exemplo aqui na sala de como acesso a renda e alimentação é redução desigualdade nós temos uma menina aqui na sala a Fátima linda que foi beneficiária do Bolsa Família e que hoje faz pós-graduação na USP gente achar achar que acesso a consumo achar que acesso a bens achar que acesso a oportunidades não é reduzir desigualdade eu acho que a Fátima pode dizer para a gente mais do que qualquer um de nós muito obrigado muito obrigado Tereza Glaze vamos interagir um pouquinho na plataforma presidente bom dia gente é aqui que nós vamos fazer o teste espero que dê tudo certo né mas agradecer a presença de vocês estou vendo aqui Guimarães nosso líder lá na Câmara Humberto Costa que estava aqui também nosso senador líder lá no Congresso Suplicy que está aqui Mariana da Uni obrigada pela presença Rui Falcão nosso ex-presidente agradecer a presença de vocês aqui vamos lá gente vamos ESC pronto e agora agora a gente desce aqui a presidenta já está alugada é já antecipadamente por garantia e na realidade o foco aqui hoje é esse tema é o tema da fome e da miséria que é preciso fazer então vai apresentando o tema e as pessoas vão entrando aqui então a gente já tem contribuição aqui do Daniel Rocha é isso? todos devem e precisam trabalhar eu concordo mas discordo em que o governo não precisa garantir o mínimo para ninguém precisa sim corrigir isso aqui é na realidade um debate que está tendo dentro da plataforma e as pessoas interagem e aí o que a gente faz aqui a gente quem está no diálogo pode concordar discordar ou passar se concordar vamos concordar aqui com o Daniel concorda aí vai entrar outro comentário depois o sistema vai dar um ranking das propostas que tiveram mais concordância entre os usuários e essas propostas que tiveram maior número de concordância são as propostas que irão para os grupos de especialistas e também do pessoal do partido para fazer o debate e aí nós vamos ter a interação online ou seja vamos ter debates presidente através da internet sobre essas propostas aqui tem outro os ricos que ganham a partir de mais de 5 salários precisam pagar o dobro do imposto do que estão pagando hoje as grandes empresas também também concordo e deve ter outras pessoas lá concordando aqui embaixo a gente tem o número de pessoas que está participando desse debate de grupos então cada vez que uma pessoa aqui clica no concordo no discordo vai ter o ranking e a gente aqui no final pode também incluir um comentário quem está na plataforma inclui um comentário a sua proposta são no máximo 140 caracteres é isso? para não ficar textos muito longos e as pessoas poderem dar a ideia a força do que é tem mais uma questão só para que as pessoas possam ver quando a gente vota aquele mapinha ali embaixo é como se ele organizasse agrupamentos deixa eu pôr aqui então o perfil da presidenta que é aquele colorido ele vai se movendo e vai se aproximando das pessoas que tem uma opinião parecida com a dela que responderam concordo para itens parecidos e discordo para itens parecidos a partir disso dá para criar novos fóruns de discussão entre esses agrupamentos refinando ideias por localização geográfica por idade enfim da forma que as pessoas quiserem elas podem organizar a sua intervenção na plataforma é evidente que o objetivo dela é dialogar com o cidadão um a um mas a partir disso a própria plataforma vai alinhando as pessoas que tem opiniões parecidas o seu Erasmo olha que beleza não foi não foi combinado o Erasmo está aqui e ali muito bem eu fiquei em dúvida aqui o que que é se eu colocar concordo aqui é isso vou colocar concordo dá sim a gente vai abrir aqui o microfone daqui a pouco tem razão o pop que é de cidade democrática nos ajudou a fazer a ferramenta vai tirar essa dúvida e falar sobre os agrupamentos que a presidenta colocou bem vindo pop olá gente bom dia muito legal essa pergunta porque tem esses dois aspectos da plataforma o primeiro é o agregado é público para qualquer pessoa as propostas que atingem um limiar de 60% nos grupos isso é absolutamente transparente em tempo real não é só quem criou a consulta a conversa que tem acesso então já aquela coisa que falou no vídeo livre, aberto já se manifesta aí no segundo ponto é você poder ver a tua proposta individual existe um acesso também que vai ser disponibilizado que é esse acesso de transparência você consegue ver todas as propostas como elas desempenharam e onde está a sua e como a sua desempenhou isso para nós é o menos central é mais por uma questão de você se sentir seguro mas o central para nós é a participação coletiva é como que a população brasileira está reagindo os grupos que formaram o que está pegando então nisso é onde a gente está centrando nessa primeira versão agora essa é uma plataforma que vai ter conversas até o final do ano vai ter conversas ano que vem então vocês podem esperar que isso aqui é o início de um processo que a gente quer que seja orgânico para a fundação orgânico para o partido que isso seja a democracia digital a ciberpolítica o PT adotando isso e a gente podendo experimentar junto porque nós estamos construindo junto então nesse primeiro momento é isso que nós temos se tiver mais dúvida a gente está aqui para responder toda a equipe tudo bem, Pop então a medida a plataforma oficialmente foi lançada hoje provavelmente amanhã você vai ver no ranking ali quantas pessoas discordaram concordaram e como os agrupamentos vão sendo formados está bom? é isso aí né está mostrado está mostrado então está bom então segue vamos para frente segue o baile agora a ideia é que a gente ouça por até dois minutos algumas figuras algumas pessoas que estão aqui sobre o tema da fome e depois ao final dessas falas o presidente Lula à luz da plataforma à luz da fala da companheira Tereza do companheiro Márcio da interação da Glaze faz os seus comentários sobre o que a gente conversou aqui está bom? pode ser? pode fazer uma pergunta? claro o companheiro ali ele estava falando ele utilizou ele utilizou a palavra que era preciso tomar cuidado com gente que pode entrar para tumultuar então a pergunta como é que a gente cuida disso? claro a pergunta a resposta é que tem moderação para ataques seja ataque de conteúdo para que derrube o site como a gente já passou por isso quase todo mundo que tem plataformas de esquerda já passou ou seja a gente que entra para tumultuar que não quer fazer o debate não quer ajudar é evidente que a plataforma é aberta a gente quer o máximo de participação mas existe uma moderação que segura aquelas pessoas que a gente sabe que entraram ali para criar problema que não vão contribuir com o debate tá bom? vamos à frente? então vamos começar como é o nome da companheira citada aqui pela Tereza? vamos começar por dois minutos com você uma honra sua presença levanta aí Pátio levanta de pé de pé a gente entrevistava estou de surpresa meu nome é Fátima eu sou do Ceará fui estudante da Unilab uma universidade federal criada no governo Lula de cooperação com os países de língua portuguesa do continente africano a Unilab é a irmã da Unila são duas universidades que estão sofrendo ataques e esses ataques assim como o golpe também são ataques racistas ataques contra o projeto de integração latino-americana contra o projeto de integração com os países da África então eu queria aproveitar esse momento e pedir para todo mundo se juntar a nós que fazemos parte dessa comunidade na defesa por esses projetos porque eles representam uma luta histórica pela descolonização do poder do saber da política e bom a minha família o meu pai é analfabeto a minha mãe estudou só o suficiente para aprender a ler eu sou a primeira da família a entrar na universidade entrei na universidade por conta da interiorização das universidades públicas que foi posta em prática pelo governo Lula e Dilma e nós somos uma família que vivemos no semiárido então além do programa Bolsa Família houve uma série de políticas públicas que são resumidas no plano Brasil Sem Miséria como o próprio plano das cisternas a minha família também foi beneficiária então não se combate a fome com uma política localizada é um conjunto de políticas públicas e foi isso que o governo Dilma e Lula fizeram um aprimoramento cada vez maior dessas políticas quando eu cheguei na universidade principalmente na USP você ouve muito por parte de uma esquerda que o governo petista não fez quase nada que não houve quase nada de mudança no Brasil que o que houve foi uma um simples acesso de consumo como a ministra falou é muito simples quando você desde cedo tem acesso a tudo falar que não houve nenhuma mudança na minha vida houve uma revolução e a revolução que houve na minha vida impulsiona uma revolução na vida da minha família porque eu acredito que a partir de mim eles vão ter uma qualidade de vida maior então eu não compartilho dessa crítica aos governos petistas na verdade nós vivemos em uma sociedade de consumo no sentido de que para adquirir um alimento nós precisamos comprar como é que você pode defender que uma parcela significativa da população brasileira tem que viver sem acesso ao mínimo de garantia de consumo como por exemplo um alimento e essa questão de bens de consumo realmente é eu ouvi críticas aqui na USP ao programa Bolsa Família por exemplo há famílias recebem o Bolsa Família e não compram um alimento compram uma geladeira e eu fico impressionada porque a pessoa que não sabe o que é não ter uma geladeira ela nunca vai entender então eu acho que falta um pouco de empatia com a população pobre no Brasil no sentido de tentar entender o que significa viver na pobreza e eu acho que a esquerda tem que aprender um pouco disso ter um pouco de humildade para entender o lugar social das pessoas que eles dizem defender então eu entrei na USP eu falo o tempo todo eu defendo esse lugar social e eu tenho muito orgulho de ser filha das políticas públicas da Dilma e do Lula e eu quero dizer e eu quero dizer que eu acredito nesse projeto a Carolina Maria de Jesus falava que quem criou a fome são os que comem e o Josué de Castro que foi um dos maiores pensadores que nós tivemos ele falava que a fome é uma criação humana e ele desenvolveu todo um trabalho já na década de 50 para fazer um processo de desnaturalização da pobreza então as pessoas não passam fome ou vivem na pobreza porque elas querem ou por culpa delas nós temos uma tendência muito forte e o discurso meritocrático é muito isso então eu também busco me afastar desse discurso meritocrático no sentido de que não adianta você se esforçar e não ter oportunidade e enfim eu queria falar só que o Lula que o juiz impediu o Lula de receber o título e eu quero dizer que quando eu receber meu título de doutorado ele é um título meu e seu Lula muito obrigado Mariana vem cá nossa presidenta da Uni bom dia a todos e a todas quero parabenizar a iniciativa da fundação do partido dos trabalhadores de montar esse canal de diálogo com o povo porque eu acho que esse é o nosso diferencial o diferencial de quem tem sensibilidade de ouvir o que o povo precisa para saber qual o caminho seguir e eu tenho me incomodado muito com o que querem fazer com o Brasil principalmente porque querem fazer o brasileiro acreditar que o Brasil é um lugar que não dá certo que o Brasil é um país que nunca pode dar certo e quando a gente fala que é necessário reivindicar tudo o que a gente conquistou nesses últimos anos é porque a gente precisa dizer para a população que nós tivemos a chance de viver num país que deu certo num país que tem educação num país que se preocupa com o povo num país que usa do Estado brasileiro para pensar no bem-estar da população e é isso que eles querem apagar quando eles falam que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma fizeram pouco para diminuir a desigualdade porque eles querem dar a sensação de que nós somos um povo que nós somos um país em que nada dá certo e que de fato nós seremos sempre um país de terceiro mundo ou sempre um país que precisa andar de cabeça baixa perante o cenário internacional e por isso essa iniciativa da fundação e do PT ela é uma iniciativa importante para que a gente ouça o que o povo quer mas que principalmente para que a gente faça o povo refletir de que é possível viver num país que dá certo de que é possível viver num país sem fome de que é possível viver num país em que a desigualdade não seja o nosso principal cartão postal porque nós podemos mostrar para o mundo que nós temos um povo inteligente que nós temos um povo que constrói e que um povo que precisa apenas de oportunidade para se tornar doutor para se tornar doutora e para sair inclusive daquela ideia de que o nordestino que é inclusive o lugar que eu nasci que eu tenho muito orgulho disso precisa vir para o sul ou para o centro do país para poder ser alguém hoje a gente não precisa mais disso porque a gente tem universidade na nossa região porque a gente tem emprego e a gente tem desenvolvimento na nossa região e o que eles querem é isso é que a gente volte a precisar vir para São Paulo para o Rio de Janeiro para ser alguém na vida mas eu acho que nós precisamos saber que isso foi fruto da nossa luta mas nós precisamos agradecer também presidente Lula pela sua sensibilidade pela sensibilidade da presidenta Dilma de nos ouvir de ouvir a UNE de ouvir os movimentos sociais de ouvir os pobres desse país e de transformar o seu governo no governo a serviço do povo e é isso que o Brasil precisa mais uma vez obrigada obrigada Mariana Dias presidente da UNE chegou aqui o João Paulo Rodrigues vem cá João Paulo consegue chegar até aqui do lado do Marte muito bem vindo bom dia bom dia eu até coloquei uma camisa preta hoje para ficar igual a mesa viu presidente está todo mundo aqui de preto quero cumprimentar todos em especial o Partido de Trabalhadores e a Fundação por este momento e de fato acho que o lançamento do projeto vem num momento muito especial primeiro porque de fato o Brasil passa por uma grave crise de rumos em especial de projeto e se tratando de um governo golpista que destruiu todo um acúmulo construído nos últimos 10 anos é extremamente importante se reunir para que nós possamos debater coletivamente qual é o projeto que nós queremos para o Brasil um segundo presidente Lula é porque o Partido de Trabalhadores os movimentos populares central única dos trabalhadores o movimento ao longo dos últimos anos deu uma contribuição muito grande sobre como resolver os principais problemas do país e mais do que isso nós avançamos como resolver os problemas da América Latina ao construir parcerias ao construir fóruns espaços que pudesse de fato pensar um projeto muito mais amplo não só para o Brasil mas para todo o continente e por fim eu acho que se alguém tiver autoridade para discutir um projeto para o Brasil é quem está aqui reunido neste momento autoridade porque já fez já mostrou que é possível fazer autoridade porque tem liderança política do ponto de vista dos movimentos do ponto de vista do partido e do ponto de vista do maior líder popular que nós temos aqui e por fim porque todo e qualquer projeto para esse país terá que ser feito pelo povo brasileiro em especial pela classe trabalhadora através da luta popular e através da construção coletiva portanto nossa saudação em nome do MST e da Via Campesina a essa importante iniciativa do Partido Trabalhador e da Fundação e conte com o MST tanto do ponto de vista do debate da luta e se for necessário das nossas foice para que a gente possa contribuir num projeto Obrigado João Paulo Nosso eterno senador Suplicy O senhor sabe que um dos temas que mais aparece na plataforma que estava em fase de teste mas já na fase de teste era o renda básica de cidadania a fome voltou Renda básica desculpa não, agora é renda básica de cidadania Eu falei certo não falei senador O que que a gente tem para discutir no momento que o Brasil volta a ver o fantasma da fome sobre o futuro do país e como combater isso Muito obrigado Queridos Lula, Gleisi Tereza Márcio e todas todas as companheiras e companheiras Puxa vida eu estou super feliz com este encontro nosso Queria começar reforçando algumas informações que a Tereza Campello aqui colocou porque eu as reuni com maior precisão Em dezembro de 2003 3 quando começou o primeiro ano do Bolsa Família 3,5 milhões de famílias estavam inscritas Em julho de 2014 já alcançou-se 14,204,279 E até outubro de 2016 sempre estava acima de 13,9 milhões Desde então e com o governo só cai em setembro último 13,417,699 e pelas previsões como ela mencionou da lei orçamentária de 2016 2017 e 2018 os gastos previstos com o Bolsa Família passaram de 28,2 bilhões para 29,2 bilhões e para o ano que vem 26 bilhões de reais Ora isso significa que o número de famílias do programa sem considerar ajuste em seu valor e é normal que haja ajuste mas se não houver sequer ajuste com a inflação vai para 12,55 milhões ou seja o governo Temer está contrariando um dos objetivos fundamentais artigo 3º inciso 3 da Constituição brasileira que diz que o objetivo fundamental é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais que estiveram muito fortemente explicitadas nos discursos de inauguração perante o Congresso Nacional tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma ora e é necessário colocar que todos os candidatos a presidente inclusive Aécio Neves em 2014 disseram que iriam continuar e até aumentar o programa Bolsa Família então e ao nosso lado porque eu sou testemunha estava lá no palanque com Lula com Dilma com todos vocês e o nosso candidato a vice-presidente que abraçava essa causa e agora assume e faz o que? Está retrocedendo e o Banco Mundial a ONU o IPEA todos tem enaltecido o programa Bolsa Família e pessoas dos governos da América Latina e de toda a África tem vindo ao Brasil e estudaram com muita atenção e de alguma forma aplicaram programas de natureza semelhante e todos que aqui visitaram se deram conta que o Brasil é o primeiro país do mundo cujo Congresso Nacional aprovou por todos os partidos no Senado dezembro de 2002 na Câmara dezembro de 2003 sancionado numa belíssima cerimônia pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004 o direito de toda e qualquer pessoa não importa a origem raça sexo idade condição civil ou mesmo socioeconômica de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação como um direito de sermos brasileiros e brasileiras e até diz a lei para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais a ninguém será negado até para os que tem mais sim os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber houve uma entrevista na semana passada no Irish Times da presidente da candidata da presidenta Hillary Clinton que afirmou que ela estava considerando seriamente fazer o programa Alaska for America porque o Alaska há mais de 30 anos tem um programa de se pagar a todos seus hoje 750 mil habitantes uma renda anual simplesmente igual para todas qual foi a consequência 1980 Alaska o mais desigual dos 50 estados norte-americanos hoje junto com Utah e Alaska são os dois estados mais igualitários e constituem suicídio político para qualquer liderança no Alaska propor o fim do sistema e eu estive lá sete dias em 95 e vi como era tão bem aceito ora a Hillary Clinton anunciou nessa entrevista que ela tinha considerado seriamente fazer o programa Alaska for America uma renda básica a todos os americanos pediu para ver quanto custaria ficou assustada como Tereza e Aloysio ficaram um pouco assustados falaram para Presidenta Dilma vai com calma mas daí ela própria disse que teria sido bom eu colocar no programa e acabei não colocando porque era importante que tivesse a perspectiva e a gente avançasse naquela direção mas eu quero muito dizer a todos vocês agora se eu já fiz força para que Lula e Dilma tivessem avançado eu agora quero avançar ainda mais rapidamente e fico super contente que a fundação Perseu Abramo criou um grupo de trabalho que já teve a sua primeira reunião nós convidamos você Tereza mas quem sabe na próxima você poderá vir Ladislau Dobro estava presente e tantos outros aqui para estudar as etapas até chegarmos a renda básica de cidadania permita só uma reflexão importante a presidenta Dilma em Genebra março último foi perguntada a senhora cometeu algum erro ah teve um erro grave o fato de nós termos pensado que em provendo subsídios aos empresários eles iriam realizar investimentos iria crescer o nível de emprego só que eles absorveram aqueles subsídios como os lucros maiores e então eu fui verificar foi publicada semana passada o Instituto Fiscal Independente do Senado mostrou que as renúncias fiscais proporcionadas pelos governos em 2016 17 e 18 sumam respectivamente 271 bilhões 284,8 bilhões e 284,5 bilhões ora isto significa que se porventura nós tivéssemos pago um pouco maior uma renda básica um pouco maior do que a seguro Bolsa Família hoje que é 85 reais per capita digamos 100 reais por mês para os 207 milhões de brasileiros e brasileiras no ano que vem isto significará um gasto da ordem de 248 bilhões menos que os subsídios pagos aos que tem maior renda e riqueza no Brasil é uma questão de bom senso é factivo sim é claro que vai custar quase tanto quanto o orçamento da saúde e da educação mas significará um passo para de fato prover dignidade e liberdade real para todos eu quero dizer querido presidente Lula eu vou sábado agora para Portugal participar em Lisboa do 17º congresso internacional da Basic Income Earth Network e ali estarão pessoas como o professor Felipe Vampares eu fiquei muito contente que a fundação Perseu Abramo resolveu com a corteza editora publicar o livro do professor Felipe Vampares que esteve presente na sanção da lei e lá vocês sabem todos que em quase todos os lugares do planeta terra avança a ideia da renda básica da esferidania os empresários do Vale do Silício começaram a fazer uma experiência extraordinária no Quênia na Namíbia em Macau eu fui ver no ano passado desde 2008 se paga um arrendimento para todos os residentes então para concluir Fátima eu quero lhe dar o meu livro Renda de Cidadania a saída pela porta está bem muito obrigado Suplicy culpa foi minha que não avisei que eram dois minutos culpa do Suplicy não agora a Luísa Romão cadê vem cá Luísa bom boa tarde bom dia eu não sou muito boa de discursar então eu vou de poesia que eu acho que a nossa disputa não é só pelo discurso mas a nossa disputa também é pela linguagem é pela estética eram tempos de muito ódio e ferrugem antiga eram tempos de muito grito e pouca voz eram tempos de ritalina amnésia neusaldina eram tempos de roleta russa guerra fria requentada como se Miami fosse a terra prometida e Cuba a praga infestada eram tempos repetidos a história como farsa a história como força a história como falsa a história como força estouro com foice e faca e continuo nessa jornada enquanto falar não seja denúncia perante a barbárie entenda Alphaville entenda Morumbi a sua panela de teflon não conhece a fome o seu milagre faz crescer o bolo mas não multiplica os pães de que adianta ir pra rua ocupar a avenida paulista e colocar um pato se você nunca saiu de casa tão importante quanto a bandeira é com quem você caminha qual sua gente parceira eu eu tô ao lado do acarajé da diversidade de fé do direito ao corpo da mulher qual é se diz homem de bem mas discrimina quem veio de açaré qual é que é um país que preste mas espanca alguém pela cor da camisa que veste qual é clama por justiça mas compactua com deputado racista quer melhorar o Brasil tio mas que humanidade se constitui na mira de um fuzil contradição tamanha só vi na Alemanha antro de besteira versão atualizada do ensaio da cegueira pode até parecer que a intenção é da mais pura mas nós não vamos viver em outra ditadura que venha os toros furiosos eu continuarei erguendo minha bandeira vermelha porque meu sangue é rubro e não azul muito menos amarelo pode pintar sua cara de verde esse nacionalismo eu não quero isso é mais do que tomar partido é tomar coragem de enfrentar a cruz e a bala da sua bancada milionária se for preciso teremos guerra ressuscitaremos Marighella mas essa é nossa conduta mesmo com golpe vai ter luta mario jorge depois peraí vem cá fernando com vocês o ex-prefeito fernando haddad bom dia bom dia presidente Lula bom dia presidenta Gleisi bom dia Márcio Porschman Tereza companheiros bom eu eu vou dar um depoimento aqui da felicidade de ouvir a companheira que estudou na Unilab eu acho que foi um dos discursos mais felizes que eu ouvi nos últimos anos mais bem articulados sobre o significado do governo do presidente Lula da presidenta Dilma à frente do Brasil mas sobretudo com uma agenda forte na educação eu acho que essa plataforma é importantíssima e eu tenho certeza que ela vai revelar o desejo de que esse projeto libertário pela educação seja retomado com o Lula presidente em 2018 nós sabemos que combater a fome e dar acesso ao mercado de consumo de massa é fundamental como a companheira colocou para que as famílias possam se alimentar possam comprar os gêneros de primeira necessidade nós sabemos também que o que consolida esse processo o que liberta finalmente é o fato das pessoas terem acesso ao conhecimento porque aí você não tem reversão possível não vai ter governo Temer que dê conta de um povo consciente dos seus direitos de um povo que tenha conhecimento para aplicar a produção para aumentar a produtividade da nossa economia não vai ter golpe que dê conta de uma população educada então nós sabemos que o caminho que pavimenta a soberania do nosso país e a emancipação do nosso povo de qualquer ameaça aos seus direitos é a educação na caravana que o Lula fez que eu infelizmente não pude participar ele recebeu talvez 5% dos títulos de doutor honoris causa que tenha sido concedido a ele recebeu 5 títulos de doutor honoris causa isso não é um gesto para quem conhece a universidade as universidades públicas eu posso assegurar a todos isso não é um gesto protocolar isso não é um gesto protocolar basta dizer que o antecessor do presidente Lula que tem todos os títulos acadêmicos jamais foi agraciado com um título desse e não foi porque foi um dos presidentes que mais descaso teve com a educação e era um catedrático bastou um operário chegar à presidência uma pessoa que não teve a oportunidade de ter educação formal mas que chegou a fazer um curso técnico e depois foi diplomado como presidente da república para começar essa que tem que ser a grande revolução no Brasil a revolução da educação que vai ser retomada dia 1º de janeiro de 2019 Lula lá todo mundo junto obrigado Fernando vamos passar aqui para o outro lado elefante em loja de cristal mas não vou atropelar ninguém prometo Natália vem cá Natália da frente povo sem medo do MTST que está organizando uma ocupação grande maravilhosa em São Bernardo e que também tem uma iniciativa muito importante de rede social que é a plataforma vamos não é isso? fala um pouco para a gente bem vinda bom dia a todos e todas fazer uma breve saudação aqui em nome da frente povo sem medo em nome do MTST saudar aqui os presentes presidente Lula Glaze Postman os demais Suplicy Mariana da Uni também e alguns outros que eu não vou conseguir citar o nome aqui mas que me orgulha vê-los nessa enfrentada e nesse desafio de repensar o Brasil de repropor e de recolocar o Brasil nos trilhos do combate à desigualdade do combate à fome acho que a tarefa da esquerda hoje é o enfrentamento à fome e o enfrentamento à direita então é fundamental que a gente se organize que a gente pense e também mantenha a nossa unidade nas lutas mantenha o nosso princípio nas mobilizações porque a direita vem crescendo e vem ganhando muito caldo na antipolítica vem ganhando muito caldo no crescimento dessa judicialização da política e é fundamental que a esquerda esteja preparada para combater especialmente essa direita que é uma direita nociva que é uma direita destruidora que é uma direita assassina então venho aqui dizer que ficamos muito felizes que a esquerda se mova para pensar esse novo Brasil esse Brasil que nós queremos reconstruir e que nós queremos organizar e quero saudar aqui essa iniciativa e dizer que contem com a Frente Povo Sem Medo contem com o MTST e contem também com o Vamos que também é um ciclo que também se propõe a debater alguns já estiveram presentes em mesas e tudo mais também se propõe a debater saídas e alternativas que combatam o avanço da direita e que pensem um Brasil para os mais pobres um Brasil que garanta direitos acima dos lucros muito obrigado vou passar aqui o microfone acabei de chegar fui pegar surpresa muito bem Natália obrigado bem vinda agora vou passar a palavra aqui antes de passar para o presidente Lula a nossa companheira que é um símbolo da luta por direitos contra a fome das mulheres dos negros Benedita fala aqui um pouquinho para a gente por dois minutos sobre o futuro do Brasil o futuro do combate à fome obrigado pela sua presença bom bom dia companheiras companheiros é emocionante estarmos aqui e percebermos que nós avançamos neste país e que agora nós estamos de novo com o desafio de combate à fome e à miséria quando a comida já tinha chegado à mesa do povo brasileiro através do trabalho excelente que nós tivemos oportunidade de estar representado com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva eu quero apenas acompanhar que acompanhei desde os primeiros momentos em que o presidente Lula falava que o combate à fome e à miséria era importante e eu me lembro de uma visita que nós fizemos ao Betinho e o Betinho dizia que quem tinha fome tinha pressa e ele via com muita esperança né e Lula para que nós tivéssemos atingido realmente a possibilidade de ver a comida na mesa do pobre eu falo isso com muita emoção gente porque talvez muitos não saibam o que é uma fome e a fome ela não deixa você pensar a fome faz com que você se submeta a fome faz com que você não tenha esperança a fome rouba e tira seus sonhos por menor que eles sejam e quando o presidente Lula se propôs a combater a fome e a miséria eu tinha absoluta certeza que se ele não fizesse absolutamente mais nada pelo Brasil e fez muito mais nós já estaríamos contemplados contemplados enquanto pobre enquanto miserável enquanto mulher enquanto negro enquanto indígena porque nós vimos nesse homem aquele que sabia o que é o sentimento da miséria e da fome do povo porque as suas caravanas foram nada mais nada menos do que várias universidades que nós poderíamos ter então estar aqui hoje é importante essa iniciativa é mais ainda e a gente quer dizer uma coisa para você viu Lula a gente continua tendo o mesmo sentimento o nosso coração continua batendo no mesmo compasso que o seu e que nós temos a esperança de que você volte porque é inconcebível o que nós já estamos vendo pelas ruas as pessoas com fome miseráveis já sem casa depois de ter usufruído de um benefício que ele tinha direito a gente já tinha casa a gente já tinha comida a gente já tinha emprego a gente já tinha universidade e a gente já tinha razão para viver por isso Lula eu quero você de novo nos braços do povo obrigado companheira Benedita antes de devolver para companheira Glaze chamar o Lucas aqui cadê o Lucas para fazer mais uma intervenção eu vou chegar até aí com o microfone passe esse para ele por favor com a vontade Lucas legal vou aproveitar aqui o momento certo eu não me apresentei meu nome é Lucas Afonso sou MC de Rap de São Miguel Zona Leste certo quem quiser dar uma conferida tem canal no YouTube e tudo mais certo fica à vontade aí irmão fica tranquilo vamos lá mas o meu contra que muita gente comemorou é cada sete a um que cai na conta do trabalhador a mão que bateu panela não a mão que lava panela foi para a janela cantar o hino de camisa amarela e amarela morre de medo de encontrar favela na lista de aprovados no vestibular imagina a tortura para quem apoiou ditadura encontra a filha da empregada de beca na formatura aí não atura mas tenha calma patrão não dá na vista mas seu filhão se formou pedindo cola para cotista parece até piada do sensacionalista o filho do chefe quando fez que vagabundo é artista bolsista cotista mas um gol contra faltou passar na tela um informe de que time era a camisa debaixo do uniforme do juiz que foi conivente e pouco diz sobre o golpe que a democracia tomou no nariz morou? com tudo transmitido em rede nacional com apoio da tv do rádio da revista do jornal foi cinematográfico até escuta ilegal um abraço para quem botou fé no japonês da federal fica esperto com dengue zika chikungunya mas olho aberto com temer aécio eduardo cunha são livros de alto calibre que a quebrada empunha e acredite golpista a gente arranca na unha terceiro turno não passaram nas urnas aliás não conseguiram explicar a lista de furnas quem levantou castelo quem acumula fortuna a história dessa terra ainda está cheia de lacuna certo dia estive uma manifestação tomei um soco na cara no meio da confusão no outro dia jornal me vi na televisão policial agredido com cabeçada na mão os cis não justificam os meios de comunicação se a versão de quem oprime vira a nossa opinião é fácil confundir quem bate com quem te estende a mão se te oferecem o céu te empurrando pro chão não vai fazer gol contra e sair comemorando pelo amor até tortura adotam homenageando dois mil e pouco o sato sai pelos canos o opressor tem medo de ver o oprimido levantando e batendo no peito gritando é nós nosso povo sagaz desespero pro algoz mas eles venceram sinal fechado pra nós ainda vivemos como nossos pais ou nossos avós exalto a voz solto o meu verso na rua correndo o risco do após sozinho em noite sem lua sei que a maldade é veloz o mal também não recua mas não estamos a sós a luta continua muito obrigado muito obrigado muito obrigado Lucas e muito bem vindo muito bom na realidade eu queria gente o presidente Lula vai falar aqui mas eu queria agradecer a presença de vocês que estão aqui mas agradecer sobretudo Márcio a fundação Perseu Abramo em seu nome em nome do Otávio toda a equipe Otávio que se preparou organizou a plataforma está organizando a metodologia de consulta e também de construção do nosso plano de governo acho que isso é muito importante e de fato é muito simbólico nós começarmos a discutir de novo o presidente por esse tema foi o tema que deu o grande início do seu governo em 2003 infelizmente estamos retrocedendo e a Tereza também agradecer tua presença aqui eu fiquei abismada Tereza de ver o orçamento da área social o que eles fizeram por exemplo na questão da soberania alimentar eles cortaram 90% dos recursos que estavam previstos e para o SUAS mais de 70% eu não sei o que eles vão fazer 78 98 98 de segurança é uma coisa absurda estão destruindo todo o sistema de seguridade do país vamos fazer a reforma da previdência e tirar parte de assistência então é muito triste mas agradecer tua presença e também a tua disposição de estar aí com o partido com a fundação debatendo agradecer a todos os nossos dirigentes partidários também que estão aqui hoje nós vamos ter reunião do diretório nacional à tarde e vai ser importante porque tem vários encaminhamentos e um deles é exatamente nós popularizarmos aí a nossa plataforma e a metodologia de construção do nosso programa de governo nós vamos fazer o lançamento em todos os estados o pessoal dos estados já se prepare aí nós vamos estar lançando a plataforma em todos os estados e organizando também o pessoal para fazer a discussão queria agradecer os nossos líderes que estão aqui representando as nossas bancadas o Carlos Aratini que é o líder na Câmara Lindbergh Farias líder no Senado e todos os que participaram aqui e agora presidente é com você a palavra mas é só isso bem eu queria a leitura hoje do belo artigo o testemunho de Leonardo Boff a tentativa de condenação de um homem honrado e justo no caso Gilberto Carvalho eu peço para você vir aqui Gilberto ele faz uma análise primeiro da vida a qualidade de vida desse Gilberto Carvalho tudo aquilo que o Leonardo Boff fala dele eu sou testemunho em todas as vezes que conheci o Gilberto e ele ressalta como é possível se condenar o Lula e Gilberto Carvalho por terem assinado uma medida provisória que foi de autoria de Fernando Henrique Cardoso e aprovada relatada por José Carlos Aleluia do DEM e César Borges do PFL então não tem como querer acusá-los de qualquer incorreção de procedimento a minha confiança em vocês mas bem eu eu queria o Gleice começar essa nossa conversa aqui devolvendo para você para ver se você vai a Brasília e você procura o tal do ministro que agora cuida do problema do do Bosta Família para devolver esse cartão para ele esse cartão do Bosta Família ele me foi devolvido por uma menina que no depoimento em Aracaju ela fugiu de casa com 13 anos de idade e fugiu para casar casou e tem filhos, fez faculdade, está fazendo doutorado, e ela então me procurou para devolver o Bolsa Família, nós temos o depoimento dela, sabe? Ela hoje trabalha cadastrando gente para o Bolsa Família, ela chama-se Iva Maiara dos Santos, ela me devolveu, eu não vou ficar com o cartão dela, eu acho que você, como nossa querida presidente, deve procurar o ministro e devolver, sabe, para a gente reforçar a demonstração de defesa e de dignidade de uma pessoa, sabe, que ao receber o Bolsa Família, ela fez mais do que algumas pessoas da elite, penta que as pessoas gastam à toa, ela se preparou para ser doutora. Então, eu acho que isso aqui é um exemplo, aqui tem outra que viveu do Bolsa Família, essa é a demonstração de que as pessoas mais humildes, quando tem oportunidade, quando tem uma chance, pega com as duas mãos e vai embora. Então, eu passo para você, aqui, como testemunha todo mundo aqui, que é Deus e Deus. A segunda coisa é dizer para a Natália, para transmitir aos companheiros do Povo Semedo, a nossa solidariedade e a ocupação que eles estão fazendo lá em São Bernardo do Campo. Eu, particularmente, não vou lá com a preocupação de que eles tentem transformar a minha ida numa coisa política, numa exploração política, mas eu quero que você transmita a direção da Frente do Povo Semedo e que eu estou à disposição, quando for necessário, e não atrapalhar. Quando puder ajudar, você conte comigo. E a nossa solidariedade, porque esse é um problema que volta a acontecer com muita força no nosso país, que é o desmonte dos programas habitacionais que nós fizemos, sobretudo a parcela das habitações que a gente conveniava com as entidades para fazer. E várias entidades do Movimento Sem Deto no Brasil, e a própria Frente do Povo Semedo, eles têm vários conjuntos habitacionais maiores do que o nosso programa Minha Casa Minha Vida, maiores, de qualidade extraordinária a um preço mais barato do que aquele que as empresas cobram para fazer o Minha Casa Minha Vida. E, por isso, sabe, esse programa está acabando, que foi uma coisa extraordinária que foi feita no Brasil, inclusive com uma política de subsídio muito forte, que a companheira Dilma implantou para permitir que as pessoas mais pobres tivessem uma casa. Porque tem gente que pode pagar um aluguel de R$ 400, R$ 500, R$ 300. Mas tem gente que, se não tiver subsídio, não tem acesso à casa. Não tem. E somente o Estado é que pode cuidar das pessoas mais necessitadas, mais carentes. Então, nossa solidariedade, Natália, ao movimento e boa sorte. A segunda coisa que eu queria falar com vocês, na verdade, a terceira, é dar os parabéns à Fundação e ao PT por esse evento. Você fazer um chamamento à sociedade para que ela diga o Brasil que ela quer é a primeira demonstração de que o PT evoluiu e a esquerda evoluiu para compreender que o país não é nosso, nós é que somos do país. E que, portanto, quem tem que fazer o programa não somos nós, uma pequena parte que acha que é vanguarda, que acha que sabe mais. Mas abrir, abrir as portas para que a sociedade possa dizer claramente que Brasil ela deseja, que políticas públicas ela deseja, o que é prioritário para que a gente possa, então, poder dizer, alto e bom som, que nós estamos fazendo aquilo que o povo brasileiro quer que seja feito. E vocês vão ter muita surpresa porque vão perceber que o povo sabe muito mais o que quer do que muita gente que pensa que fala pelo povo. Eu tenho muito na minha cabeça as 74 conferências que nós fizemos quando eu era presidente da República, conferências que envolviam todos os municípios, que envolviam todos os estados, que depois terminava numa conferência com duas, três mil pessoas em Brasília, conferência de todos os tipos e sobre todos os assuntos, e as pessoas conseguiam elaborar propostas programáticas que permitiram que a gente tivesse a evolução que nós tivemos. Então, eu quero te dar os parabéns. Eu acho que isso, o Márcio, marca mais uma vez a vanguarda, sabe, da sociedade que participa do PT, não só o que está dentro do PT, mas das pessoas que não estão dentro do PT, mas que são simpáticas ao PT, que eu acho que a gente está prestando um grande serviço à sociedade brasileira, ou seja, desafiando eles a fazer o que a vida inteira a classe política pensou que ela, a classe política, tinha que fazer porque o povo não sabia. Nós, então, estamos desafiando o povo brasileiro, mulheres e homens, jovens e velhos, negros e brancos, ou seja, a participar ativamente de dizer ao PT o Brasil que eles desejam. E isso vai ser uma coisa extraordinária. Até para tirar da nossa cabeça uma confusão. Eu, de vez em quando, Márcio, eu vejo as pessoas falarem em consumo como se o consumo fosse uma coisa nefasta. Eu não consigo ver produção sem consumo. Eu não sei como é que o coitado do Movimento Sem Terra iria vender o que eles produzem se não tivesse um pouquinho de consumo. Porque tem gente que fala no consumo como se fosse uma coisa, uma doença. Ora, o consumo, ele é a base do desenvolvimento produtivo de qualquer lugar do mundo. Imagina fazer a Revolução Russa se não fosse para o povo consumir o que ele não consumia no tempo dos Kizárez. Imagina se a gente tivesse chegado à presidência e tivesse deixado o Brasil sendo governado apenas para 35% da população. E é por isso que eu, às vezes, fico, sabe, até pensando, ou seja, eu não tenho bronca das pessoas que não compreendem as coisas. Como é que eu posso querer que um jovem que mora aqui na Avenida Paulista, numa dessas travessas, ou no Ibirapuera, sabe, como é que esses jovens podem compreender o que é o programa Luz para Todos? Ele não tem que compreender, se a gente não explicar corretamente, ele nasceu embaixo de uma luz elétrica na maternidade e só aceita a falta de energia quando falta energia. Mesmo assim, no prédio que ele mora tem gerador, é 30 segundos, está resolvido a energia. Ele não sabe o que é viver com candeeiro. Aliás, nem sabe o que é candeeiro. Eu não fico chateado quando as pessoas não compreendem o valor de um asfalto. O Linebeck foi prefeito, ele sabe o que é o valor de um asfalto. Muita gente acha que não é necessário colocar um assalto, mesmo que mequetrefe na rua, porque não sabe o que é sair para trabalhar pisando em barro e voltar pisando em barro, sabe, não poder ir trabalhar por causa da lama. Não sabe o que é uma guia e uma sarjeta na vida de um pobre da periferia desse país. Aliás, quem mora aqui não tem noção do que é uma cisterna no semiárido. Não tem noção do que é. não tem a menor importância, porque a água para ele nunca foi um problema. De vez em quando ele sabe do problema da água, sabe, discutindo na USP, na PUC, mas ele não sabe o problema real de ver uma mãe e ver o filho morrer de cedo, porque não tem água para beber. Então, o Bolsa Família também, vocês não têm noção quantas críticas a gente recebeu, já fazem quase 15 anos, 16 anos, a quantidade de crítica que é consumismo, é um monte de coisa que era o Bolsa Família, ou seja, as pessoas não tinham noção que significavam 50 reais na mão de uma pessoa. Não tinha a menor noção. Eu espero que, quando a gente abre as portas, sabe, do partido para a sociedade brasileira, encherem o partido de ideias, encherem o partido de propostas, que a gente possa fazer algo melhor. Vocês estão lembrados que, em janeiro, quando eu tomei posse, eu coloquei todos os ministros dentro do avião e fui conhecer os lugares mais pobres do Brasil. Se tem uma coisa que eu me arrependo hoje é não ter feito todo ano a mesma coisa. Todo ano. Todo ano, pegar todo o governo e levar para visitar os lugares mais pobres, para eles terem noção, quando você chega ao governo, para quem que você tem que governar. Porque, se você não tiver essa definição para quem que você vai governar, quem que você vai priorizar, você não fará absolutamente nada de novo. E não é pensar apenas do ponto de vista da renda, do ponto de vista da comida, não. É pensar do ponto de vista do acesso à informação, do acesso à cultura, do acesso ao estudo. Eu tenho uma frase de um reitor da Bahia que eu fiquei, a idade, muito emocionado porque foi a primeira vez que eu ouvi essa frase. Quando a gente foi anunciar para ele que a gente ia fazer a Universidade em Clube das Almas, ele cunhou uma frase extraordinária e falou, esse governo é muito bom porque o pessoal só queria fábrica, todo mundo queria fábrica. e você sabe que, antigamente, os prefeitos davam terrenos e mais terrenos para fazer fábrica, davam isenção de imposto, não importa a qualidade da fábrica. Mesmo que fosse carvoaria, dava. Abria mão de impostos, abria mão do imposto que um prefeito não abria mão para deixar um assentamento ficar lá, abria mão para dar uma fábrica enorme, que às vezes nem gerava tanto emprego. O cara falou assim para mim, a ver se o governo é muito esperto, ele está trazendo para cá mais que uma fábrica, ele está trazendo uma fábrica de conhecimento, uma fábrica que o produto vai ser produzir inteligência. E essa é uma coisa muito especial e muito forte, porque não apenas conhecimento, mas a quantidade de emprego que vai para uma cidade depois que chega a uma universidade, a quantidade de pensões, de hotéis, de restaurante, a quantidade de gente que visita a cidade, a economia cresce. E esse é o investimento que eu acho que nós vamos carregar para o resto da vida. acreditar que ou o Brasil dedica o século XXI para recuperar o que ele deixou de fazer no século XX, porque eu também faço questão de dizer e repetir todo dia, a elite brasileira, uma parte da elite brasileira, porque eu nunca vou generalizar, mas a elite brasileira que governou esse país, ela foi tão canalha que ela nunca se preocupou com a educação desse país, porque pobre não precisava estudar, pobre tinha que trabalhar, ser empregada doméstica, ser pedreiro, ajudante de pedreiro, limpador de fossa sépica, era assim que eles viam a imagem das pessoas unidas. Imagina ver uma moça dela fazer pós-graduação na USP, lá de resenção, lá da Unilab ou da Bahia, do Ceará de resenção. Ou seja, eu vi agora o preconceito, Haddad, e não a Unilab, quando eu fui na formatura dos jovens, como se aqueles meninos do Senegal estivessem devendo o favor ao Brasil, porque o Brasil está dando uma bolsa. Quanto é que custou 300 anos de escravidão? Quanto é que custou? Então, somente um partido nascido na origem do PT. Eu falo, eu queria dizer para vocês, porque eu não falo isso da boca para fora, não. Eu conheço muito mundo, eu conheço muitos partidos. não existe similar na história partidária como o PT. Não existe. Sabe, a marca desse partido é o aprendizado que ele ensinou ao nosso povo a convivência democrática na adversidade. aqui nesse auditório tem gente que antes do PT não se conversavam. Viraram inimigos nas organizações da luta armada, continuaram inimigos presos. Ou seja, e o PT, eu brinco com todo mundo aqui, o PT deu cidadania. Venha para dentro aqui, aqui tem passaporte para todo mundo, todo mundo vai ser legalizado, todo mundo não tem abrir mão do que pensa, não tem que deixar de ser, sabe, o que você quiser ser. Você pode ser homossexual, você pode ser elétrico, você pode ser o que você quiser. Aqui a gente não vai ditar a regra, não. Aqui a gente aceita o ser humano como ele é e como ele quer ser. É por isso, é por isso que nós não podemos aceitar um voto de um juiz que acha que a homossexualidade é uma coisa de psicólogo. a gente não pode aceitar. Em nome da diversidade que esse partido representa, a gente tem que ter coragem de dizer sabe, que a pessoa é o que ela quer ser, faz o que ela quer fazer e não vai ser resolvido, pelo menos nessa situação, como psicólogo. Me desculpe, psicólogo, não vai resolver. isso é mais uma fonte de ganhar dinheiro do que quem entrou com o processo, porque a mãe descobre que o filho tem uma queda, sabe, mas que o menino não é tão, não gosta de jogar bola, não briga com os outros, que quer brincar não sei das quantas, sabe, ao invés de assumir, vamos tratar de um psicólogo. Só vai retardar o fato da mulher, do homem, assumir o que ele é. Então, esse partido, esse partido que tem essa compreensão, tomar uma atitude de abrir uma mesa nacional, uma mesa do tamanho do Brasil, para que as pessoas possam dizer assim que nós queremos. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas da periferia, porque é encontrada com um baseado, é preso e fica dois anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? A gente vai continuar. Nós fizemos uma reunião, viu, Gleice? Eu fiz uma reunião com o Padilha, com 20, acho que 18 companheiros que são especialistas para cuidar de drogas, cuidar de pessoas, sabe, que são dependentes químicos. E eu fui na Bahia, fui em Sergipe, conhecer a fazenda, no Piauí, conhecer a Fazenda da Paz. E eu agora me dei uma outra ideia que é tentar fazer aqui em São Paulo uma reunião com todas as instituições, todas as instituições que cuidam de pessoas dependentes químicos. Todas. Igreja católica, igreja evangélica, sabe, terreiro de umbanda, aliás, aliás, aqui também a nossa solidariedade à liberdade religiosa e a acabar. O PT tem que ter coragem de dizer que o PT não aceita que nenhuma religião tem a supremacia solta a outra. Quem quiser ser católico, seja, quem quiser ser evangélico, seja, quem quiser ser o que quiser, seja, mas o outro também tem o direito de acreditar na religião dele como ele quer. Então, o partido tem que assumir essas coisas porque o século XXI é o século em que a gente tem que ter coragem de inovar. As coisas velhas têm que ser colocadas no armário para a gente ler no arquivo morto. Daqui a pouco eu estou entrando no arquivo morto. Mas nós temos que mexer, fazer quase que escolinha de base. A gente não reclama tanto de escolinha de base para formar jogador, para formar jogador. O PT tem que fazer escolinha de base. O PT está acaricendo e está precisando produzir não apenas novos programas, mas novos dirigentes. Gente com a cabeça no século XXI, gente pensando para frente, gente mais esperta do que eu, por exemplo. Eu estava vendo aqui o Márcio Postman falando com o computadorzinho na mão aqui. Eu tenho que pegar um monte de papel na mão. Ou seja, não sei se ele se apagar, se acabar a bateria, ele vai ficar sem saber o que tem. Eu tenho o meu papel aqui. Bem, mas então, eu queria só terminar dizendo para vocês o seguinte, olha, o momento que a gente está vivendo é um momento difícil, mas ao mesmo tempo é um momento excepcional. As pessoas estão procurando alguma coisa. As pessoas estão procurando um caminho. as pessoas estão precisando de alguém que ajude a procurar esse caminho. E somente um partido que fez o que nós já fizemos e que eu tenho muita certeza de que nós não sabemos o que nós fizemos. A gente fica sabendo o que a gente fez quando a gente vai numa cidadezinha pequena do interior, entra numa casa e a dona da casa fez, fala o que aconteceu na vida dela. Por exemplo, Gilmar, você veja, nós aprovamos, nós fizemos uma lei obrigando que 30% da merenda escolar fosse comprado da agricultura local. Qual era o objetivo da lei? Era fomentar o desenvolvimento regional e ajudar os pequenos agricultores. o PT poderia entrar com um pedido ao Ministério Público, ao invés de ficar ganhando as ricas diárias lá em Curitiba, que eles fossem visitar as cidades brasileiras para saber se os prefeitos estão cumprindo a lei que obriga a comprar 30% da merenda escolar dos pequenos agricultores. porque não estão comprando. Era importante fazer uma ação para saber se a lei está sendo cumprida. Então, esse momento, Gleice, de alta afirmação, porque eu estou convencido que, finalmente, o PT acordou para o processo de criminalização em que tentaram fazer, estão tentando fazer contra o PT. aquela história de criar o powerpoint dizendo que o PT foi criado para ser uma organização criminosa e que essa organização criminosa queria ganhar o governo para roubar e, quando nós ganhamos, nós montamos um governo para roubar o Brasil, esse powerpoint é a maior disfacetez mentirosa sabe o que alguém poderia fazer contra o partido mais importante que a esquerda criou na América Latina, que o partido que com menos tempo chegou ao poder e com o partido que mais fez a inclusão, política de inclusão social da história do nosso país. É por isso que o PT tem que reagir porque, se eles quiserem criminalizar, criminalize qualquer um, sabe, se o cara tiver cometido um erro, mas o PT cometeu um erro, o PT governou para o povo pobre. Essa da medida provisória é a excrescência da excrescência da excrescência. Eu fui prestar depoimento para um delegado, eu depois que terminou a conversa, a Rui estava o companheiro José Eduardo Cardoso que era ministro da Justiça, estava o diretor da Polícia Federal, eu cheguei, eu cheguei o diretor da Polícia Federal e falei, olha, eu acho que vocês estão com problema, vocês precisam dar uma formação política para esses delegados de vocês, porque eles são verdadeiros analfabetos políticos, não conhecem nada do que se trata de política. Então, eu falei, é preciso cuidar disso, é preciso cuidar, porque você tem jovens bem intencionados ou às vezes bem formados que saem da universidade, aí o pai financiou dois anos em casa só estudando para fazer um concurso, fez um concurso, pronto, virou, sabe, o julgador do mundo. Não é isso, é preciso ter experiência de vida, é preciso estar de conta com a realidade, dizer que o coitadinho Gilberto pegou seis milhões e o Betinho você não me contou o que você fez, Gilberto. Sabe? Então, é assim, eles conseguem, conseguem jogar lama nas pessoas e depois não pedem desculpa, porque pedir desculpa é uma palavra grande. Só pede desculpa quem tem grandeza. Só pede desculpa e reconhece o erro quem tem grandeza e não é todo mundo que tem grandeza. Sabe? Você veja, eu conto para todo mundo porque isso a gente tem que repetir que nem a Coca-Cola. Sabe? Eu conto. Você vê o Saddam Hussein. Pega aquela filme do Saddam Hussein encontrado dentro de um buraco no Iraque. Por que aquele homem terminou daquele jeito? Porque mentiu a vida inteira que tinha armas químicas para destruir os Estados Unidos. Quando foi testado, ele não tinha e ele poderia ter dito, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho arma química, gente, vamos ficar de bem. oh Bush, eu estou numa boa, Bush. Sabe? Eu não estou de guerra com você, Bush. Não. Ele continuou falando que tinha. O Bush sabia que não tinha e contou outra mentira. Sabe que tinha para fazer aquilo. Pois bem, o que está acontecendo hoje é o seguinte. A imprensa mente, a Política Federal faz um inquérito mentiroso, o Ministério Público faz uma denúncia criminosa e o juiz aceita. E depois eu ou qualquer outro é que tem que provar que não fizemos aquilo. Com eles é que deveriam provar que eu fiz. Acusou, acusou. Chega lá com um pacote de prova, ela está aqui, olha. Então, gente, isso, eu quero dizer para vocês que essa é uma coisa que me estimula. Eu digo todo dia para a minha consciência, eles mexeram com quem não deveria mexer. não é porque eu estou acima de qualquer coisa, não. É porque eu não fiz o que eles dizem que eu fiz. Se eles estão acostumados a mexer com um político que roubou, que fez corrupção, que enricou, sabe, e está com o rabo no meio das pernas, eles estão mexendo com um político, sabe, que não roubou, que não tem medo deles e que a única coisa que tem é a sua honra para defender esse momento. Portanto, essa nova metodologia do PT fazer programa de governo desafiando a sociedade a participar, eu acho que é uma inovação extraordinária. Nesse momento que tem muita gente tentando fazer também, eu acho que é bom para o Brasil e a gente vai colher, a gente vai colher muita coisa boa. não vamos, Gleice, ter medo do que o povo vai falar, não vamos, não vamos, sabe, é uma bobagem a gente achar que as pessoas não vão saber o que vão fazer, você vai perceber que as pessoas são mais competentes do que a gente imagina, as pessoas querem contribuir mais do que a gente pensa e o resultado vai ser extraordinário para o PT e vai ser extraordinário para o Brasil. Portanto, Póstima, parabéns mais uma vez pela Fundação ao Perseu Abramo e parabéns mais uma vez pelo exercício da presidência do PT e parabéns à direção do PT que nesses poucos meses está tentando, sabe, mostrar muito serviço. Isso é bom, porque se não mostrar, a gente tira e coloca outra direção também. Um abraço, parabéns. e a gente tira a gente tira a gente tira a gente tira